Não tenhas medo, um adorador também tem seus defeitos E as suas guerras pra poder lutar Mas nem por isso você vai parar de adorar As circunstâncias não vão mudar o plano original de Deus Sobre Ti está uma palavra Sobre Ti está uma promessa feita Por Deus, Ele não desistiu Ainda está de pé Todo esse vento não impedirá O que Deus irá fazer Ele não desistiu Ainda está de pé Todo esse vento não impedirá O que Deus irá fazer Você foi escolhido pra vencer Não perca a promessa de vista Não deixa a esperança morrer Você não vai parar É só o começo da história Não pare de adorar Não pare de adorar Não perca a promessa de vista Não deixe a esperança morrer Você não vai parar É só o começo da história Não pare de adorar As circunstâncias As circunstâncias não vão mudar o plano original de Deus Sobre Ti está uma palavra Sobre Ti está uma promessa feita Por Deus, Ele não desistiu Ainda está de pé Todo esse vento não impedirá O que Deus irá fazer Você foi escolhido pra vencer Não perca a promessa de vista Não deixe a esperança morrer Você não vai parar É só o começo da história Não pare de adorar Não pare de adorar Não perca a promessa de vista Não deixe a esperança morrer Você não vai parar É só o começo da história Não pare de adorar Não pare de adorar Glória Glória Tem que dar glória Independente do seu cenário Não perca a promessa de vista Não deixe a esperança morrer Você não vai parar Você não vai parar É só o começo da história Não pare de adorar Não pare de adorar Não perca a promessa de vista Não deixe a esperança morrer Você não vai parar É só o começo da história Não pare de adorar 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 É só. Conところ Bem Angela Sé